O Rogerinho também é um cara que, se é outro, que eu não entrevistei ainda... Ele mesmo? É porque amizade a gente não chama. Amizade demais. Meu irmão, a gente fala todo dia, praticamente. Cisou. Somos fofoqueiros. Eu, ele, Sargeiro. Somos fofoqueiros. Dá pra beber uma água depois dessa. Que isso? Não chamou o Rogerinho? Ah, que isso. Vou chegar... É uma intriga. É uma intriga. Cara, eu vou chegar no... Não, porque de forma alguma, cara, o Muvuca não é feito pra fofoca, tá ligado? Não é feito pra colocar ninguém... Um cheque, né? Não é. Isso aí. E eu quero colocar o Revelação no momento mais gostoso que virá agora, que é o DVD deles agora. De... Mano, vai ser um DVD incrível e eu... Pô, mano. Eu quero poder mostrar este Revelação. Uhum. É esse, Revelação, que de novo tomou seu lugar, sabe? Tá gigantesco de novo, sabe? Sem precisar contar histórias ruins. Sim, claro. Sem precisar falar da transição, da correria, do que foi ruim. Eu não quero falar do que foi ruim, mano. Revelação é coisa boa. Sabe qual é? Cara, eu entendo que a galera faz essa entrevista pra colher a história. Tem um ODS. Mas não é... Tudo bem. É rolê. Cada um tem que ser rolê. Isso aqui não é crítica, gente. É só o que eu penso em fazer. É o que eu acredito. Pô, eu quero pegar a Revelação e ver um Rogerinho com aquele Tantan tirando uma onda. Mauro. Porra, sabe? Me esbanjando. Uhum. Eu quero ver o Mamute cantando. Porra. Cavaqueno. Eu quero isso, velho. E vai pedir pra cantar também, né? Óbvio. Mamute. Deixa de ser mendigo. Eu vou cantar, caralho. Mamute gosta muito. O cara é Mamute pra toda ideia. Mamute passou pelo Muvuca no Adobalê. Ó. Adobalê. Verdade. Sabe qual é, irmão? Esse é o meu rolê. É conhecer essa rapaziada antes da... Lá atrás, né? E ter essa história pra poder voltar. E ver ele conseguindo... Mano... Sabe? Porra, mano. O rolê do Mamute é um dos mais difíceis do samba. Dos mais difíceis, irmão. Porque tá à frente do Revelação. Toda história do Revelação. Porra, sendo sobrinho do cara. A galera atacando pra caramba. E ele... Aguentar, irmão. Porra, mas esse moleque é muito foda. Não é pra qualquer um, né? Não. Esquece. É isso.